Lembrando que para você que não é inscrito, clique no botão vermelho abaixo, tá? Lembrando que para você que não é inscrito, clique no botão vermelho abaixo, clique no botão vermelho abaixo, tá? Lembrando que para você que não é inscrito, clique no botão vermelho abaixo, tá? Lembrando que para você que não é inscrito, clique no botão vermelho abaixo, tá? Lembrando que para você que não é inscrito, clique no botão vermelho abaixo, tá? Transcrição e Legendas Pedro Negri